Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando, hoje trazendo pra vocês mais um react, hoje do Voicemake galera, Malandragem Ninja Episódio 2, Descobertas da Juventude galera, então bora reagir, começou Deixa eu te falar uma parada Cacás, agonia tem que ficar nessas salas que não pode fumar hein, tô ficando nervoso já Pode fumar Já já vão liberar a gente Já já não é agora Cacás Não é agora, mas é daqui a pouco, aguenta aí que já já tu volta a fazer com as play de chaminé Atenção, estamos aqui hoje por um motivo muito importante Sim senhor, manda o papo Vamos fatigar Putz, caralho Não vamos falar disso meu filho, fora com isso, nós vamos falar de... de... o que nós vamos falar mesmo? Grande Hokage, a gente tá aqui hoje pra poder localizar onde tá o Oruchimaru Yakatsuki, que o senhor ficou de ver aí na bola de cristal Ah, sim, sim, entendo Eu, eu vou ver isso mais tarde Tipo, não pode ser agora? Espere, a bola de cristal está me mostrando algo Eita, o que é? É um cigarro? Porra, suma Mas é claro que não Vejam, está me mostrando algo fantástico Mas vejam só Ah, os caras são reis da propaganda, mano O quê? Pelo que o chacara da bola de cristal me diz World of Warships é um jogo de guerra naval Os caras são brabos na propaganda Não tem canal que faz propaganda melhor que eles São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas O jogo possui efeitos climáticos, personalização dos navios de guerra, melhoria dos barcos e eventos frequentemente Há navios como os contra-topedeiros, os encouraçados, os cruzadores e os porta-aviões Cara, o olho brilhando Esse jogo é pra você Adrenalina e estratégia E aparentemente não é só isso O jogo também trará submarinos Os caçadores invisíveis Espera aí, terceirão É muita informação Que porra é essa de submarino? A gente nem carro tem Como é esse negócio de submarino? Estou entendendo nada Isso é uma pergunta deveras interessante Mas eu temo não ter a resposta Muito bom, mano A bola de cristal está me dizendo algo Aparentemente você pode baixar o jogo clicando no link na descrição Caralho Que diabo é um link? E além disso, eu estou sentindo um chakra diferente Aparentemente existe um código promocional Perifobar é 2020 Que se você se registrar pelo link usando esse código Você irá ganhar 700 dobrões 7 dias de conta premium 1 milhão de créditos O barco USS Charleston Com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos E o barco premium japonês Isshu... Isshu... I... Isshu... 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 Puta que pariu Issh... Isshu... Isshu... Baixe agora mesmo Inclusive, um chakra misterioso me diz que esse vídeo é patrocinado por World of Warships Ah vá Pô, bacana mesmo Eu vou baixar isso aí Mas e o Orochimaru e a Katsuki? Você vai procurar eles aí, não vai? Ah, sim, sim Vamos ver isso aí sim Mas antes disso... Quem aí tá afim de ver a vida dos alunos? Tá, né? Pô, pai, coloca aí Eu quero, cara Coloca aí, pai World of Warships Baixe o jogo de batalhas navais para o computador Link na descrição Mano, os caras fazem a propaganda absurda, mano Que é um bagulho chato ser maneiro Garoto! Tá na hora de acordar Escola daqui a pouco Bora, que eu tenho que bater o ponto no horário certinho Vou tomar banho A comida tá na mesa Puxa Ainda bem que o Iruka sensei me adotou Assim não preciso mais me preocupar com várias coisas Tipo... Ah, sei lá, né? Tipo bebelete estragado ou algo assim Cara, na boa Eu sou muito gostosa, na moral É o seguinte, menina Se liga Olha aqui no meu olho, Sakura Você vai chegar hoje Vai entrar naquela escola igual a princesa que tu é Vai mandar Inu tomar no c... Vai chegar no Sasuke Vai meter-lhe um beijo naquela boca E ele vai ficar tipo Ai, Sakura, por favor, me beija de novo E você vai dizer Não, Sasuke Já é o bastante por hoje Não tô distribuindo Isso aí, porra! Sakurazinha, minha filha Já tá arrumada pra ir pra escola? Tá, meu bebezinho Ou minha florzinha de cerejeira O broxô Ai, mãe Para com isso Eu já falei que eu não sou mais criança Eu tenho 14 agora Já sou mulher, porra! Não preciso nem lutar pra sangrar Ok? Voltando ao assunto Depois que eu beijar ele Eu vou tacar o Sasuke na parede E ele vai dizer Ai, Sakura, eu tô tão nervosa E eu vou dizer Calma, meu chuchuzinho Eu sou carinhosa É, ele vai ficar todo arrepiadinho Caralho Ai, eu sou demais Gostosa pra caralho Bebezinho da mamãe Ih, broxô de novo Já preparei até Que eu nem calzinho aqui, tá bom? O sugrilho já tá na mesa Venho até com um brinquedinho Você quer, amor? Um brinquedo? Fica atrapalhando Minha Sophie que não Qual é? Caralho Ó, a abertura Correr veloz Com as mãos pra trás Que eu não queria só saber É melhor que a original, mano O que é que eu quero ser Rakutsu é homem ou mulher O treino do Sakashi é pesada Já decorei, rapaz Tá bom Ha, ha Faz isso Sinome é a pancha Top, mano Os caras são brabo Isso é louco, mano Muito top O que eu tô gritando Essa era luta top, mano Múmero Múmero Ah Múmero Múmero Você é louco Top, vamos lá, vamos lá O que? Aquele parado Eles falam japonês antes de começar o anime Like, rapaziada Vai pra guilhotina É o like, rapaz Ó Descobertas da juventude Vamos lá, esse aqui tá melhor que o primeiro, hein Também que ele nem me dá bola Ontem fiz jutsu mó maneiro e ele cagou forte pra mim Na real ele caga pra mim desde o jardim de infância, né Faz os cálculos aí, já são sete anos sendo esmobada Às vezes eu me pergunto se isso é saudável, sei lá Fica fissurada em uma pessoa que não te quer Deus me livre, fica igual a Hinata Eu não sei se eu sinto pena ou sinto medo Mas eu não vou desistir Talvez ele só tivesse um dia ruim Pelos últimos sete anos Sakura é pior que a Hinata, mãe Obrigada, mãe É, o bife tava muito gostoso Ih Ih, falando em vaca Olha só quem me aparece Ai, desculpa É que a sarjeta fica no caminho pro colégio Ai, eu sou obrigada a passar pela sua casa, né E tenta de mulher outro livro Enxerga, garota Mora na favela de Konoha e quer falar alguma coisa Pelo menos lá não cede Diferente de você com esse sovaco, a mostra aí E no sovacão Ah, sua piranha Tá pedindo pra ser cancelada hoje, né Só pode Olha que eu te dou um exposed, hein Ai, Inu Tinha uma parada que eu queria te falar Ah, late Vai tomar no seu cu Boa, menina Dia começou bem Já pode me buscar o primeiro item da lista Agora dá licença que o cheiro do teu sovaco já tá me incomodando Lamento, querida Eu tô indo pro mesmo lugar que tu Como a carrocinha não te pegou ainda Parece que você vai ter que me aguentar Mas aí, Inu Na moral Agora é sério mesmo Escuta Ih, pode falar O que que foi? Tu vai xingar de novo? Passando exatamente aí, ó Na moral Nossa, destuda do caralho Sai fora aí, meu sovacão Destuda Subacão Destuda Ó Aê, Naruto Fala sério, hein Tá fazendo o que na aula? Roubou essa bandana de quem? Roubei da tua mãe Ei, ó o cara aí, ó Tinha muito nóis quando eu era pequeno Tá tirando É verdade, pô É você, Hokage Tudo certo Até vai, ó Pô, panelinha é foda aí, ó Nada, Shikamaru Ontem foi mó rolê Aprendi uma técnica mó pelona Nível Shounin Lendo pegaminho E treinando por cinco minutos Tá tirando É, aí o Iruka sensei quase morreu Aí teve uma peça Que não era uma peça Não sei, ficou meio confuso essa parte Ah, ah, e sabe o Mizuki sensei O que dava uma aula de educação física? É, contando tudo Tá preso Tem uma surra nele ontem Tá tirando É, muita coisa pra resumir Se quiser saber mais Você vai ter que ver o episódio 1 Tá lá no Vice Makers Eu vou ser Hokage Tô certo Tudo até baiô Pô, vídeo de 37 minutos, aí, ó Tá doido? Não consigo nem ler título de vídeo, aí, ó Vou ficar vendo o vídeo com mais de 30 segundos Ah, fala sério, aí, ó Ih, rapaz Se tu acha que 30 segundos já é muito Tenho pena da tua futura esposa Ontem foi uma noite bem longa Foi difícil ficar acompanhando a distância Mas valeu a pena virar a noite Pra ficar observando o Naruto-kun Mas, enfim Ah Bom saber que o Iruka adotou o Naruto Isso quer dizer, então, que eu tenho um sogro agora Pironha! Caralho! Piriguete! Pistoleira! Pistoleira? É, acabaram as ofensas Mas o CC que é bom acabar, nada, né? Nossa, Sakura Ela fica tão bonita com raiva Ah? 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 Ela também fica tão bonita, confusa Oh, gadão E fica ainda mais bonita sorrindo Chama o sabor que meu coração já foi Caralho! Quando o Naruto virou o rosto pra trás O seu olhar cruzou em mim por 0,4 microsegundos Nossa, somos praticamente almas gêmeas Ai, Nata, me diga Tô procurando a mão da tua vida? Eu tô aqui! Sai do meio! Sasuke, eu posso sentar aqui? O que essa menina quer? Não tá vendo que eu tô pensando no certo alguém que eu quero matar? Mas isso não é um sonho Porque eu vou torná-lo realidade A primeira do bairro do Sasuke Sendo de perto do meu macho, Sakura Eu que vou sentar nele Você não quis dizer sentar do lado dele? Você ouviu o que eu disse? Tá top! Ai, ai Essas crianças, hein? Eu vou te contar Ah... Terceirão Não é mais interessante o senhor buscar algo relacionado ao Urochimaru e a Katsuki? Esse cara tá taradão nos dois Até esquionar o Danzo, acho que é mais negócio Ah, é É mesmo Pô Fico olhando o Sasuke Eu sei como ele se sente É uma pena que o irmão dele é um louco Psicopata Terrorista Dinocida Insano Serial killer Que só pensou em si mesmo Ao exterminar todo o seu clã Que filha da mãe É... Sim Esse Tashi é um danado mesmo Não é tudo culpa dele Porra Dá até vontade de chorar É triste mesmo, né, Kakashi? Mas peraí Como que ele matou o clã inteiro? Não tinha... Treze anos? É Mas eu sei que o terceiro Hokage fez de tudo pra impedir De tudo Inclusive, tenho certeza que a vila deve tá braba Atrás desse Tashi até hoje É Deve estar mesmo Deve? Não tá não? Sim Isso sim Estamos muito brabos É, eu tô brabo Melhor esse Tashi tomar cuidado pra não aparecer na minha frente Se aparecer, vai ser moído na porrada E se tiver com companhia, vai ser moído na porrada também Acende aí, corenay Ah, sim Bem Agora que o Sasuke tá sozinho Seria legal se tivesse alguém pra cuidar dele, né? Depois de ter visto aquela cena horrorosa Ele precisava de um apoio, né? Voluntariano pra cuidar dele Seria legal mesmo Alguém pra cuidar do Sasquinho Alguém, né? Alguém, né? Qual foi? Ih O que esse cara tem demais? Por que as garotas pagam tanto pau pra ele? Eu sou o loiro de olho azul aqui Esse moleque gosta de encher o saco, hein? Ele nem é tão perfeito assim Ó, de perto aqui tem até uma espinha Ali, tem duas no nariz Uma no queixo Eita O Naruto tá muito perto Será que... Ele não vai me beijar não, né? Porque isso seria horrível Ou não, né? Não sei Nunca tentei Esses dois tão muito perto Vou zoar esses otários aí, ó Fiquei que esbarrei fazendo um movimento completamente não natural com o meu corpo Opa, olha, nossa, que desastrado eu sou Olha pra onde o meu braço naturalmente foi Eu não acredito que o Naruto tirou o bebê do Sasuke, filha da... Meu Deus do céu, minha vida acabou agora Até que não foi tão ruim assim Mas preciso fingir se numa sociedade vai me julgar Porra, Naruto, tu é muito otário Ah, que manja Tu me chamou de quê? Ih... Ah, não... Aí vocês já estão pedindo Oh, poxa, gente... Nossa, eu tô desastrado hoje, né? Ih, de novo... É, realmente não foi tão ruim assim Não foi bom, mas... Também não foi ruim, não Olha o Sasuke, te oferir Que pariu, eu quero morrer Caramba Acabo de chegar na sala O Naruto, mano Não sabia que o Naruto curtia essas coisas, não Olha só Caralho Muito bom isso aqui Então... O Naruto é gay Não, pera lá, Kakashi O Sasuke que deixou Poxa... Eu até achava o Sasuke um cara legal Uma pena que eu vou ter que desovar o último dia vivo Eita... Psicopata, mano Então, galerinha Hoje foi um dia de fortes emoções Vamos lá, vamos despancar Certo, as pessoas se descobrindo, né? Né, figão? Pô, pai, não faz isso não, pô Eu vou ser Hokage Tô certo pra ter banho Enfim, vamos definir os times Quero ser do Botafogo É, fogão! Cala a boca, Kiba Au, au Enfim Caralho, Botafogo Equipe 7 Naruto Uzumaki Eu vou ser Hokage Tô certo Naruto Uzumaki E também Sakura Haruno Valeu, pai! Porra, não acredito que eu tô com o Naruto E pra não dizer que eu sou um pai ruim Vou também botar o Sasuke Manda ver, filhão Aê, porra, eu tô com o Sasuke! Oi, não vai parar de zoar, né? Ué, engraçado que o nome da Sakura aqui na lista Tá arriscado e colocar um Hinata em cima? Hinata Poxa, eu não consegui entrar no time do Naruto Psicopata, mano Parece que eu vou ter que literalmente apagar a Sakura Na moral, eu consigo sentir a psicopatia daqui Deus me livre de ficar no mesmo time que essa garota Agora, time 8 Hinata, Ryuga, Kiba e Nozuka Se bem que ela é gatinha, né? Pelas malucas E cheio no Adurami Que sorte eu não ter caído com um funkeiro Sorte a dele Ah, tudo bem, né? E não acontece Chupa a sua otária! E fala sério aí, ó Ficar brigando por causa de macho? Por causa de macho? Um elvo brigar por causa de quê, então? Ah, sei lá, né? Tenta brigar por causa de... É... Na real, não é melhor deixar de brigar, não? É, tens razão Eu vou ficar mais princesa agora Sem brigas, sem estresse Não vou mais me debaixar o nível dessas horrorosas Time 10 Inu Yamanaka Shikamaru Nara Ah, professor! Puta que pariu! Você tá de sacanagem? Que escroto! Ih, ó lá! Tá tirando! E Chou de Akimichi! Tá comendo na aula de novo Fase de crescimento, professor! Fase de crescimento! Pô, devia ter trazido uma coquinha Caralho! Pô, como assim? Eu sou roiro, do olho azul E mesmo assim não consigo conquistar a garota que eu gosto? Só em anime mesmo Será que eu sou tão chato assim? Só porque eu quero ser Hokage e tô certo da Tebayo? Será que ser emo é realmente a única solução? É emo Falando em emo Ó Hum, aquele beijo Aquele beijo foi... Será que eu gostei daquele beijo? Caramba! Será que eu gosto de caras? Hum... Ué, esse bolinho de arroz tá mal bom Hum... É a glória, mano Tem que entender que foi o Jorginho que empurrou o Naruto, tá? Foi um acidente, ó O Sasuke é hétero, tá? Ih, sei não, aí, ó Tô achando que ele é hétero flex O que que é hétero flex? A gente ia comer? Ah, Tio Rod, não me pergunte isso não, velho É hétero flex Um otário Ih, ó lá É o Naruto, aí, ó Ó lá O que que esse macho escroto já tá fazendo? Pô, pelo jeito ele tá indo roubar a casa do Sasuke, né? Surpresa, safado! Que isso, que isso? Agora eu vou te pegar de jeito Ah, é? Vem com tudo, então A cara deles, mano Tá gostando? Tá gostando, seu tira-safado? Agora você é meu! Não é tão fácil me pegar assim, não Cala a boca Ah, essa marcada, mano É, galera É, peru flex Poxa Já tinha começado tão bem Mandei aí não tomar no cu Mas o Naruto vai lá e tira o bebê do meu amor Garota solteira Linda Inteligente Ao invés de tá namorando Tá aí sentada sozinha no banquinho Ah, para, né? Ih, puta Molhou Que pariu Se controla Faz charme Molhou, molhou Faz charme E essa testa linda aí Cheia de espaço pra dar beijo Porra! Nenguindaste me tira de cima, minha filha Nenguindaste É Realmente ser emo é a solução Melhor coisa que fiz foi enfiar a porrada no Sasuke e virar emo Ele me deixou aqui Todo amarrado Vulnerável Exposto Será que eu gostei disso? Não É claro que eu não gostei Não gostei Pô, tô ficando preocupado com isso já E a Jofre? Então, Sakura Eu quero te perguntar uma coisa Pergunta o que você quiser, Sasuke O que você acha do Naruto? Ué Tipo, você gosta dele? Ah O Naruto é... É o Naruto, né? Ah, não sei Nunca pensei muito sobre ele, não Caralho Vou passar por aí agora Ah, eu acho o Naruto massa pra caramba Inteligente Forte Bonito Loiro do olho azul Naipe de surfista Raro no Japão Que papo é esse, Sasuke? Eu pensava que vocês odiavam Não, nada a ver Eu sempre admirei muito ele Tudo que eu aprendi Foi ele que me ensinou Ah, é? Ué, mas Nossa Que mudança repentina É, Sakura Tudo mudou depois daquele beijo Quê? Não dá pra explicar Não dá pra explicar É uma experiência única É uma viagem até o cosmos É como subir aos céus Olhar para Deus Seus lábios são como marshmallows Macios e doces Naquele momento do beijo Um se tornou tudo Tudo se tornou um Não há como colocar em palavras Pra você entender Você tem que beijar o Naruto Foi a melhor sensação da minha vida Ué, mas Quê? Quê? O Naruto manda tão bem assim? Não acredito no que eu ouvi Eu até fiquei curiosa agora Tudo aquilo naquele curto beijo? Pera O Sasuke é gay? Nossa, o que eu quero beijar é você Eita Eita Ah, moleque Não, pera Se eu beijar ela transformada no Sasuke Ela vai gostar é dele Não de mim E se eu mandar bem no beijo O Sasuke é que vai levar os créditos E... E peraí Também tem outro problema Se eu beijar ela assim Teoricamente Ela não me deu consentimento Porque eu não sou o Sasuke Então isso seria Assédio? Abuso? Meu Deus Esse quadro linda mais complexo Do que pensei Preciso dar um jeito de sair daqui Sakura Foi mal Eu preciso dar um cagão ali Eu vou dar um cagão O negócio é aqui Ai Ele é lindo Até se cagando todo Caralho Finalmente consegui me soltar Daquelas cordas Que eu Não gostei nem um pouco De ter sido amarrado É Não gostei Eu acho Ai Sasuke Vão toda a cagadeira Seu lindo Tudo bem Eu ainda tô no pique Ela tá falando comigo Ah Vou só ignorar Como eu sempre faço Tudo bem Se você não tiver pronto Eu respeito Eu quero muito Beijar sua boca Então eu vou ser bem paciente Cara A Sakura ainda tá nessa Meu Deus Será que eu não deixei claro Bastante? Ai a gente vai se casar Ser muito feliz Ser dois cachorros Um gato e uma filha com miopia Sakura Escuta bem Só Para Mas eu Para Desiste Desgruda Desapega Me deixa Me erra Me larga Me deixa em paz Me esquece Sai fora Arraba fora Escorrega Larga do meu pé Parte pra próxima Ela vai ficar mais apaixonada Ela vai ficar mais apaixonada Recua Chega Vai de bora Some Viaja Desaparece TV transporta Sumidão Fim de jogo Game over Ultimato Guerra infinita Checkmate Regra Rego Vinico Larga O osso Esculachou Traumatizou O dia tinha começado Tão bem Bom Pelo menos Eu mandei aí no Toma Nula Muito bom Mano Sensacional Muito bom Os caras são Os mitos Eu sou O loiro De olho azul Aqui Chupa Sua Otária A Larissa Participou mais Desse Desse Capítulo 0,4 Microsegundos Caramba Será que eu gosto De caras Porra Dá até vontade De chorar Todos foram muito bons Estamos muito Prontos É Eu tô bravo Ih Olha lá Tá tirando Que sorte Eu não ter caído Com um banqueiro Sorte a dele Elas são bravos demais Né Se bem que ela é gatinha Não tem canal Melhor de reduzar Até espionar O Danzo Acho que é Mais negócio Tá pedindo Pra ser cancelada Hoje Né Só pode Vai ter um pós-crédito Da mamãe Já preparei Até que eu deixei Aqui Tá bom Não sabia Que o Naruto Curtia essas coisas Não Olha só Ih Eu queria pedir Que vocês não estão Muito perto Os likes Os otários Aí Ó Oh Devia ter trazido Uma coquinha Mano Muito top Com meu pós-crédito Né garota Mais claro que isso Não dá pra ficar Sete anos Investindo Pra nada Bom Vida que segue Né O negócio agora É deixar rolar naturalmente Vai que alguém legal Que me valorize Aparece Mas quem Ei Sakura Amor da minha vida Mas quem Hein Ah Oi Naruto Oi Aí O que você acha Da gente almoçar junto Ah Tá bom Bora Ah Tudo bem Eu tô acostumado A comer sozinho Que Tá bom Bora Eu vou Vai aonde Eu vou com você Fazer o que Comer ué Você não me chamou Pra almoçar com você Não Eu acho que você não entendeu Eu te chamei Pra almoçar Comigo Sim E eu topei Não Acho que você não tá concebendo A imagem da situação Eu Naruto Tô certo Datebayo Tô te chamando Pra ir comer Comigo Sozinhos Juntos Agora É E eu Sakura Que mandou a Ino tomar no cu Tô dizendo que entendi E que sim Eu vou ir comer sozinha com você Não Sakura Para Como assim Você aceitando sair comigo Ué menino O que foi Não posso mais Não 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 Sim pode Mas Caraca E aí vamos Tô com fome Não Isso não Não Isso tá muito estranho Quer saber Eu não quero mais não Deixa quieto Caralho É isso Tchau Caralho Não pera Mas sério mesmo que tu quer ir comer comigo Sim Sei não É tu aí né Sasuke Tá transformado Que Não seu maluco Sou eu a Sakura É tu sim Sasuke Valeu Acha que eu sou otário né Tô caindo fora Vou ser Hokage Tô certo Dá até baiô Caralho O dia hoje Começou tão bem Mano Sensacional Os caras são muito brabos Os caras amando muito bem Mano Sensacional Galera Comenta o que vocês acharam Deixa o like Se inscreva Que não for inscrito Mano Eu gostei mais desse episódio Porque ele fez um clima escolar Você sente uma vibe de escola E eu como já sou velho Eu lembro da minha época da escola Que era muita zoação E o linguajar E a atmosfera Que foi feito o vídeo Parece muito naquele clima escolar Até porque era numa escola No Konoha e tal Escola ninja e tal E ficou numa vibe muito de escola Eu gostei demais Então galera Comenta o que vocês acharam Eu me amarrei Pra mim isso aqui ficou melhor que o primeiro Óbvio que o primeiro eu também me diverti Gostei pra cacete Mas o dois eu achei Mais engraçado Porque ficou um clima mais escolar E eu lembrei da minha infância Então galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Espero que eles façam essa Essa série até o Shippuden Mano Até o final do Naruto clássico Até o final do Shippuden Eu sei que dá trabalho pra caralho Eu sei como é difícil fazer um roteiro A equipe é pequena Mas mesmo assim Parabéns Eu espero que Não demore Eu sei que vai demorar Mas eu espero que não demore A lançar o episódio 3 E por assim em diante Porque pra mim Essa série poderia ser infinita Porque é muito bom Eu sei que muitos de vocês Se divertem assim como eu Então galera Eu vou ficando por aqui Parabéns Voce Make Tamo junto É isso aí Até o próximo vídeo Valeu